E aí, Alfartanos, sejam bem-vindos ao nosso módulo de saúde da criança. E aqui nós vamos iniciar mais um bloco que despenca na sua prova. Então, continua de olho aqui, continua colado, porque nós temos uma riqueza de detalhes. Estamos construindo a nossa casa do conhecimento aqui de saúde da criança. E nós estamos aqui na base, não, nós já passamos na base. Nós estamos aqui no primeiro andar dessa casa, com informações sobre a sala de parto, sobre a CRN na sala de parto. E agora nós vamos falar mais detalhes. Vamos começar a detalhar ainda mais. Vamos começar falando sobre vias aéreas. Nós vamos falar sobre frequência cardíaca. Nós vamos falar sobre a prevenção da oftalmia neonatal. Vamos falar sobre vitamina K, ou não quer fazer intramuscular, pode ser via oral. Qual é a particularidade? O que a sua prova vem perguntar sobre isso? Então, pega o teu material de apoio, o teu caderninho de anotações, coloca do lado e vamos gabaritar essa prova. Então, a avaliação das vias aéreas do RN na sala de parto. Na assistência, na sala de parto, é essencial manter as vias aéreas, olha o nome chave aqui, vias aéreas pérvias, sem flexão ou hiperextensão do pescoço. Então, você vai avaliar, lembra daquele RN, sem a flexão e sem a hiperextensão. Você tem que ter cuidado com a avaliação dessa via aérea. E o nome chave aqui, essa via aérea pérvia, é o que você tem que encontrar na sua prova. Via aérea pérvia. Verificando se há excesso de secreções na boca e nariz para avaliar se precisa aspirar. Porque você vai lembrar que você não vai sair aspirando, aspirando, aspirando. Não, você vai avaliar a necessidade. Sobre aspiração. A aspiração, ela gera dúvidas. A primeira coisa é, nasceu, tenho que aspirar? Não, você vai avaliar a necessidade. O que o material, ele está trazendo aí de mais recente sobre essa aspiração do RN? Aspiração é uma conduta excepcional. Olha aqui o nome, chave, excepcional. Somente se houver necessidade. Quando for realizada, deve ser de que forma? Delicada, porque eles podem colocar vigorosa. Delicada, para evitar lesões na mucosa do bebê. E essa delicadeza aqui já tem a justificativa. Evitar lesões. Avaliação da frequência cardíaca e da respiração desse RN. Então, outro detalhe importante. Como avaliar a frequência cardíaca? Vamos começar por aqui. A frequência cardíaca, ela é avaliada como? Através do estetoscópio no precórdio. Circula essa informação. O tônus muscular, a respiração e o choro. Como que eu vou avaliar? Olha só, aqui nós estamos trabalhando com perguntas e respostas. Avaliar de maneira continuada. Observar a atividade, o tônus muscular e a respiração barra choro desse recém-nascido. A amamentação do RN. O que é a amamentação precoce e o que garante? Então, vamos entender. Você fala, a tua prova vem falando em amamentação precoce, amamentação precoce. A amamentação, você não pode ter somente aquelas informações básicas que todo mundo sabe. Você tem que buscar as particularidades, você tem que buscar as entrelinhas, o rodapé dos assuntos. Porque hoje em dia, a base, o que todo mundo sabe, não vai fazer diferença na sua prova. O que vai fazer a diferença na sua prova é o rodapé da questão, são as entrelinhas das informações. Então, a amamentação precoce é aquela na primeira hora após parto, se não houver contraindicação. Ela garante que o RN receba o que? Colostro, que é a primeira coisa que ele recebe no leite. Rico em que? Em imunoglobulinas. As imunoglobulinas, você vai lembrar de o que? De anticorpos que vai promover a defesa. Então, olha só a importância da oferta desses anticorpos. A amamentação precoce ainda aumenta a chance do aleitamento materno exclusivo. Então, quanto mais precocemente esse bebê tem contato com o leite, é maior a possibilidade aqui dele chegar ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, ser bem sucedido. Prevenção da hipotermia do RN na sala de parto. Vamos aos detalhes? Vamos aos detalhes que é importante. Na sala de parto, o RN está junto à mãe. Enquanto o RN está junto com a mãe, nós devemos prover o que? Calor. Manter as vias aéreas com o nome chave? Pérvias. E avaliar a vitalidade de maneira continuada. O ideal é manter a temperatura corporal do bebê entre 36,5 a 37,5, que é a normotermia, que é o normal. Então, onde tem número, tem questão, você anota isso aí no seu material de apoio. Para favorecer a normotermia, devemos manter a temperatura ambiente da sala de parto entre o que? 23 e 26 graus Celsius, de acordo com a quem? Com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E no manual da assistência do RN do Ministério da Saúde, esse valor é de 26. Então, aqui, esse material já te traz a diferença. Você vai ficar de olho se é de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, lá na tua alternativa, ou se é de acordo com o manual de assistência do recém-nascido do Ministério da Saúde. Atenção, além da medida ambiental, é necessário secar o corpo e a cabeça com compressas aquecidas e secas, e deixar o RN em contato pele a pele com a mãe, coberto com tecido de algodão seco e aquecido. Medidas ainda para prevenir essa hipotermia do RN. Então, a temperatura da sala de parto, você já sabe, entre 23 e 26 graus. Secar vem o bebê com compressas secas e aquecidas. Colocar o bebê em contato pele a pele com a mãe e coberto. Cuidado! A Sociedade Brasileira de Pediatria traz a temperatura entre 23 e 26. Fique atento! Se eu estou repetindo, é porque aqui tem questão de prova. Se eu estou repetindo a diferença, porque aqui tem questão de prova. Laqueadura do cordão umbilical. Então, você já sabe o quê? Segundo o Manual do Parto 2017, entre 1 a 5 minutos, ou de forma fisiológica, quando cessar a pulsação, exceto se houver alguma contraindicação em relação ao cordão. Por exemplo, alguma transmissão vertical ou necessidade de reanimação neonatal. O Ministério da Saúde recomenda a fixação do CAMP na medida, isso que é importante, ó, é uma informação adicional, na distância de 2 a 3 centímetros do anel umbilical. Muito importante isso aqui, ó. A distância aqui de 2 a 3 centímetros. Riqueza de detalhes para vocês. O cotão umbilical deve ser envolto com gás e molhada, com álcool etílico, 70%, ou clorexidina alcoólica, 0,5%. Coloca o olhinho aqui. O olho é o nosso código. Onde tem olho, tem questão. Em RNG de extremo baixo peso, aquele menor aqui, ó, de mil gramas, utiliza-se soro fisiológico, pois pode precisar cateterizar o cordão umbilical. Então, cuidado com esse RNG de baixo peso, extremo baixo peso, porque isso aqui é uma particularidade. E essa informação é muito importante para você. Deve ser analisado se há presença de uma veia umbilical, pois se houver apenas uma artéria umbilical e duas artérias, pode apresentar anomalias congentas. Qual é o normal? Duas artérias e uma veia enorme inserida, tá certo? Então, o normal vai ser essa. Duas artérias e uma veia. Atenção! Nas mães isoimunizadas, ou HIV, HTLV positivas, o cordão deve ser campeado de forma imediata. Olha só! Para evitar o quê? A transmissão vertical. Qual é o nome-chave aqui? Imediata. Clampeamento do cordão umbilical. Clampear 0 a 1 minutos, de 1 a 5 minutos, desculpa. A distância, isso aqui é importante, foca na distância. 2 a 3 centímetros do abdômen. Observar duas artérias e uma veia. Então, pensa aqui, duas artérias e uma veia enorme inserida. Envolver o cordão com álcool 70% ou clorexidina 0,5%. Se o bebê for prematuro, avaliar a necessidade de cateterizar o cordão e envolver com soro fisiológico 0,9%. Aqui, diretrizes do parto de 2017 do Ministério da Saúde não é recomendação de rotina. Coletar sangue do cordão para análise de pH e recém-nascidos com alterações clínicas, tais como respiração irregular e tonos diminuídos. Não fazer a coleta de maneira rotineira e universal. Não se recomenda aspiração orofaregiana e nem nasofarígea sistemática do recém-nascido saudável. Pode causar lesões na mucosa do R. Não se recomenda realizar a passagem sistemática de sonda nasogástrica e nem retal para detectar atresias no recém-nascido saudável. Então, muito cuidado aqui com o que não se recomenda. O objetivo da profilaxia neonatal é prevenir a transmissão bacteriana de doenças da mãe para o bebê, sendo considerada como primeira opção a eritromicina. Isso aqui nós já sabemos. Eritromicina, tetaraciclina, nitrato de prata. A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de rotina, nome-chave, nos cuidados com o recém-nascido. O tempo de administração da profilaxia da oftalmia neonatal pode ser ampliado em até 4 horas após o nascimento. Informação importante para a sua prova. Recomenda-se a utilização da eritromicina a porcentagem 0,5 e como alternativa a tetaraciclina a porcentagem dela 1% para a realização da profilaxia da oftalmia neonatal. A utilização do nitrato de prata, que é 1%, deve ser reservada apenas em casos de não se dispor de eritromicina e tetaraciclina. Vamos ver aqui. Antes, vamos falar agora de vitamina K antes e depois de 2017. Antes, a vitamina K recomendada pelo Ministério da Saúde somente poderia ser administrada subcutânea ou intramuscular. Depois de 2017, que é o que você vai focar. O novo manual do parto apresenta a possibilidade da administração que via oral, procedimento que envolve o recebimento de várias doses por determinado período de tempo a depender do fabricante responsável. Todos os recém-nascidos devem receber a vitamina K para a profilaxia da doença hemorrágica. Então, o que essa vitamina K vai prevenir? Ela vai prevenir a doença hemorrágica. A vitamina K deve ser administrada por via intramuscular. Na dose de 1 miligrama, é importante você saber a miligrama, pois esse período apresenta a melhor relação custo-efetividade. Porém, vai ter casos que essa administração ela vai ser feita via oral. Por exemplo, se os pais recusarem a administração intramuscular, ela deve ser oferecida via oral. E via oral vai seguir as recomendações do fabricante. São mais doses. A dose via oral, ela é de 2 miligramas ao nascimento ou logo após. seguida por uma dose de 2 miligramas, depois tem outra dose, seguida por outra de 2 miligramas, entre o quarto e sétimo dia. E tem uma hemoriza aqui, nessa dose via oral, da vitamina K entre o quarto e o sétimo dia. Como complementar a vitamina K e qual dose? Bora lá. Perguntas e respostas. Para recém-nascidos em aleitamento materno exclusivo, em adição às recomendações para todos os neonatos, uma dose de 2 miligramas via oral, pode ser, deve ser administrada após 4 a 7 semanas, por causa dos níveis variáveis e baixos de vitamina K no leite materno e a inadequada produção endógena. Complemento de vitamina K. Então, ficou como? Ficou uma dose de 2 miligramas via oral, deve ser administrada após 4 a 7 semanas. Antropometria. O que é essa antropometria que nós tanto estamos falando em saúde da criança? É a avaliação do peso, é a avaliação da altura, é um exame físico simples com análise de perímetros. Que perímetro é esse? Lembra? cefálico, torácico e abdominal. Então, lembra? Cefálico, C, T de torácico e A de abdominal. Cefálico, torácico, abdominal. Segundo a portaria 371 de 2014, que nós já falamos dela, não precisa ser imediata, não precisa. E pode ser postergada para manter o bebê com boa vitalidade próximo da mãe. Então, aqui, nós estamos reforçando que ela avalia peso, altura, perímetro cefálico, torácico e abdominal. A avaliação desse recém-nascido. Registrar, nós temos que registrar essa circunferência cefálica, a temperatura corporal, o peso após a primeira hora de vida, segundo o nosso manual do parto 2017. Realizar exame físico inicial para detectar qualquer anormalidade física maior e para identificar problemas que possam requerer transferência. Asegurar que qualquer exame, intervenção ou tratamento da criança seja realizado com consentimento dos pais e também na sua presença, ou se não isso não for possível, com seu conhecimento. Detecção da incompatibilidade sanguínea materno-fetal. É importante lembrar se a incompatibilidade entre os tipos sanguíneos da mãe e do bebê, principalmente a mãe, RH negativo, o exemplo que eu dei, eu sou negativa, o pai positivo, quando há eritrobatose fetal, pode acontecer. Identificação do RN. Essa é uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Identificação do RN. Quem é que está de olho? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. A identificação das digitais é feita no prontuário e em três vias da declaração de nascido vivo. Isso aqui você vê muito na prática. As pulseiras de identificação devem ser colocadas na mãe e no bebê. As informações que devem constar na pulseira incluem o quê? Você tem que saber o nome da mãe, o registro ação do hospitalar, a data e hora do nascimento e o sexo desse RN. Informações adicionais. Então, vamos lá. Devem ser tomadas algumas precações na sala de parto com vistas a reduzir a transmissão vertical de doenças e as principais e que envolvem maiores níveis de cuidados. Exemplo, sífilis congenta, HIV e hepatite B. Caso a mãe tenha HIV, é necessário fazer o antirretroviral endovenoso durante o trabalho de parto que dá seguimento ao uso oral durante a gestação. O bebê também fará o antirretroviral após o nascimento por via oral. Em casos de hepatite B, deve ser realizada a imunoglobulina, disponibilização de anticorpos contra hepatite B e a vacina, liberando inclusive o bebê para que possa ser amamentado. Aqui você tem inúmeras questões de prova. Você foca nesse material aqui, nessas informações adicionais, porque nós vamos encontrar questões. Por fim, a sífilis deve ser tratada na gestação, na gestante, acompanhada da ficha de notificação e investigação, que permite o acompanhamento desse caso. Sendo administrado o quê? Qual é a droga ouro aqui de escolha? A penicilina benzatina. Por que via? Intramuscular. Sendo como alternativa a utilização da doxiclina. Só que hoje, hoje em dia, a utilização da penicilina benzatina é o padrão ouro. Tá certo? É o padrão ouro. É a penicilina benzatina. Atenção! Inclusive, alfartina, testamos. Materiais recentes, eles falam o quê? A gestante tá com sífilis? Ah, tem história de alergia à penicilina. Desce e simbiliza, mas trata. Então, qual é o padrão ouro? Ó, a informação que eu quero que você foque aqui. Qual é o padrão ouro? Penicilina benzatina. Tá certo? Penicilina benzatina. Padrão ouro. Em nota técnica acerca da sífilis, o Ministério da Saúde considerada inadequadamente tratada. A mulher que faz uso de outro medicamento que não seja bezetacil para o tratamento da sífilis, considerado o medicamento padrão ouro no combate à doença. Mãe HIV positiva, administra ZT na mãe e criança. Mãe hepatite B positiva, faz imunoglobulina e vacina nas primeiras 12 horas. Mãe com sífilis, administra antibiótico na mãe e no bebê. É o nosso resumão importante aqui para a sua prova. Vamos ver se tem mais. não afastamos, nós vamos concluir aqui esse bloco com essas informações importantíssimas para a prova de vocês. Dica, volta no bloco, coloca no material de apoio, formula questões, porque aqui nós estamos preparando vocês para um curso completo de saúde da criança, construindo aí essa casa do conhecimento. eu vou fazer um intervalozinho básico e eu volto com vocês no próximo bloco. Até breve!